Nosso pecado é soltar fogos de artifício. Pecado, pão de queijo, você é mais de 20. Pecado demais. O que tem? Ouro no pão de queijo? Você tá doido aí. Que queijo que é esse? A vaca o quê? Vaca de prata? Meu Deus aí. Posso ser salvo sem Jesus? Você não é crente, não. Conselho pra quem é novo na fé, olha pra Jesus. Continua olhando pra ele, Jesus te ama. Entenda que as pessoas podem falhar com você. Ninguém é perfeito na igreja, muito menos fora dela. Mas continua olhando pra Jesus e amante Jesus sempre, tá bom? E o namoro cristão é pecado? Pegar no bumbum? Mas só se você pegar no seu próprio bumbum, né? Coçar o bumbum, por exemplo. Aí não é pecado, não. Agora você tá falando de pegar o bumbum da namorada? Não é crente, não. Pastor, como se vê livre da bebida e coisas mundanas? Amizades certas. Entendendo que existe um inferno. E o salário do pecado é a morte espiritual. Distanciamento de Deus e a mãe de Jesus sobretudo, né, meu filho? Casar só porque não consegue controlar a carne é pecado. Pecado. Porque um casamento não é firmado só em relação sexual, entendeu? Tem muita coisa que envolve. Como pedir perdão nos meus pecados? Em primeiro lugar, reconhecendo que você pecou, né? Tem muita gente que não reconhece, né? Já é um grande passo. Segundo, crendo que quem te purifica é Jesus. Então você confessa, você fala com ele realmente o que você cometeu. E crê no perdão que ele te deu. Me apaixonei por uma menina da igreja. Decidimos orar até a idade do namoro. Vai dar certo? Faz com sua vida, não. Se você ainda não tem idade nem pra namorar, vai ficar orando sobre um trem que nem ora pra você viver isso. Faz com sua vida, não. Faz isso, não. Pastor, ele terminou comigo. Sinto saudade, ainda o amo. Olha, minha filha, não tem o que fazer. Ele terminou com você. Ele não gosta do seu, ué. Bora pra frente. Vai buscar a Deus. A melhor coisa que você faz é orar. Busca a Deus, tá bom? Pastor, é pecado soltar fogo de artifício? Ué, gente, soltar fogo de artifício é pecado? Só se for de madrugada do lado da casa do vizinho seu que tem o neném dormindo, ou os cachorros dele ficarem endemoniados. Aí é pecado, né? A cada dia que passar, prepare o céu, é pra lá que eu vou.